Muita aplicação do 11 titular, vai sair Zico. Ao seu lado o centro-labote Serginho que pode se encantar, começa o jogo em Semília. Éder, Falcão, boa finta de Falcão, Leandro. Zico já pediu, Sócrates pela ponta no revezamento, saiu o cruzamento, fechado, olha o Zico. Toca de cabeça e passa a direita do goleiro Van Hatton. Num revezamento perfeito com Sócrates na direita, Zico no comando e o cruzamento excelente, excelente do doutor. Na tabela com o Júnior, pra Cerezo, que bola, bateu, atenção, toca na Rádio pelo lado de fora. Domingo Cerezo, Benetruzzi, Serginho, pro Zico, ajeitou de calcanhar. De calcanhar, Zico, a bola passou a direita de Van Hatton. Ainda molhou de costas, ninguém. Domingo Cerezo. Bem, Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento pra Zico, bateu! Brasil! De Zico para o Brasil! Caprichou o Leandro no cruzamento, Zico! De uma teia virada maravilhosa, maravilhosa! Brasil! Brasil! Zero para Nova Zelândia! Vai, Herbert! Rapper! Esse contra-ataque daí, pode dar samba, hein? Principalmente agora, Sócrates! Defesa aberta, vai chegando o Leandro, Cerezo também pra Leandro, é só caprichar, atenção, Zico vai bater! Brasil! O gol desenhado da Intermediária do Brasil, outra pintura, outra pintura! Zico! Zico! Falcão, toca bem a bola ao time do Brasil, mas como toca essa bola! Luizinho! Serginho penetrou, Luizinho bateu pro gol! Mas ele bateu uma bomba! Bom tiro de Luizinho! Falcão, Cerezo por ali, é o que cortou! Tots! Cerezo, ganhou Sócrates, Eber, bateu pro gol! O Van Aradon, foi nela, mas não viu! Tá aí o Sócrates, Leandro, boa bola! Quem sabe agora o terceiro, olha o cruzamento pra Zico! Seria de bicicleta! Seria de bicicleta e o torcedor tinha que pagar ingresso de novo! Iugoslava olhou, apitou, final do primeiro tempo, dois para o Brasil, zero para a Nova Zelândia, dois gols de Zico e os aplausos dos torcedores brasileiros em Sevilha! A Nova Zelândia à direita, apitou o árbitro da Iugoslava! Sai jogando ali, marquei! Já chegou o Éder, Sócrates, Serginho vai lá pelo comando, Zico aí pela meia-direita! Zico, vai passar o torcedor, o Cerezo recebendo o Cerezo! Já saiu o cruzamento, olho, desvio de cabeça, Van Aradon! Já na primeira descida do ataque brasileiro, Zico de cabeça! Sócrates, Falcão, Sócrates, olha como sai bonito! Tudo bonito! Vai embora, Falcão, vai pra grande área, faz o seu também, olha aí! Falcão, terceiro gol do Brasil em Sevilha! Júnior, Toninho e Cerezo, Júnior, fugiu o Zico pela meia-esquerda, lançamento é pra ele! Dominou, ganhou, bateu, olho, Serginho! Brasil! Gol do Sérgio, 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 Sérgio! O centroavante brasileiro desencanta na Copa do Mundo! E todo mundo corre para abraçar o Sérgio! Quarto gol desse simpático centroavante brasileiro! Quatro para o Brasil, zero para a Nova Zelândia! Tolinho e o Cerezo! Deixou pra Paulo Isidoro! Tá fácil, virou, bateu, forrado! Olha o Falcão de Calcanhar! Luizinho batou acima do gol de uma jogada fantástica, fantástica do Brasil! Que coisa maravilhosa! Impressionante, hein? Penetra Toninho e o Cerezo, Júnior! Falcão, bateu! Edinho foi quem completou! A direita do boleiro, Van Hatten! Vai terminar o jogo em Sevilha! Acabou o Brasil invicto! Mais uma grande seleção do Brasil! Mais uma festa brasileira! Quatro para o Brasil!